Dançar em Portugal Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Tenham cuidado rapazes e não dançem com maldade Não se agarrem muito a elas, não se esqueçam que os pais delas já foram da vossa idade Quando for no escurinho, se de algo acontecer Façam-na bem disfarçada e pensem na embrulhada em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho Porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar e encostar devagarinho Rapaziada, vamos dançar e encostar devagarinho Rapaziada, vamos dançar isso Garibunda, vamos dançar e encostar devagarinho cur QUE me deixa eu sentir ver né